Então vamos lá, o meu faltou aqui um fechamento, eu falei ainda para vocês tomarem cuidado quanto a isso e acabei esquecendo Faltou o fechamento do if, toda vez que isso acontecer você vai ter um erro aqui de resposta zero no status Se for com fechamento, alguma variável que não esteja chegando, se for com erro de sintaxe o status vai ser 200 Então tem essas diferenças aqui, com base nisso você entendendo esse tipo de código de erro fica mais fácil para encontrar os problemas Isso eu vou explicando em detalhe também nos cursos de Ionic Aqui ele vai carregar, agora provavelmente se não tiver nenhum outro erro ele vai estar mostrando aqui para a gente o carrinho com os produtos Aí parece que deu, pelo menos aqui ele não apresentou ainda Ok, então nós temos três produtos aqui no carrinho, eu vou aqui utilizar o botão para poder excluir Vamos ver se ele está conseguindo realmente fazer a exclusão, aí tem removido Só que ele não foi removido, ou ele não atualizou o carrinho Eu acho que na verdade eu não pedi para ele atualizar, ou pedi, não pedi, ele tem um método de atualizar lá Como que eu vou saber? Eu sei que eu tenho três itens aqui nesse carrinho Um deles é até essas três pizzas grandes, eu vou clicar ali, ele vai dar item removido E vamos olhar aqui na tabela do carrinho para ver se esses itens realmente foram removidos Sempre tomem cuidado quanto a isso, eu acredito que ele não foi removido, por quê? Porque ele está chamando a atualização lá, e ele não atualizou ele Vamos cadastrar um novo, senão vai ficar até mais difícil de ver aqui Vou cadastrar um outro, pode ser uma bebida Vou vir aqui nas categorias, o meu está um pouco pesado, não é o aplicativo, é o computador Porque eu estou renderizando aqui algumas coisas Mas já já vou parar com isso para poder voltar aqui à execução normal dele Eu vou colocar aqui um suco, suco lata, pronto Vou inserir ele, ele vai estar adicionado ao carrinho, vamos ver E aqui então ele cria o novo item para ele Vamos atualizar Aqui é o 333, o ID do produto ele está deixando como 22 E foi esse item aqui Vamos aqui na remoção dele Ele está retornando a mensagem ali, mas Vamos olhar se ele está removendo aqui, se é só um problema de atualização Não, não está removendo Então nós vamos fazer o seguinte Esse ID do produto, 22, que ele está passando Vamos ver como é que ele está recebendo isso lá Aqui nós temos o ID E o CPF cliente Que é o post JSON do CPF Para poder ver se está chegando o ID correto Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar toda vez que ele chamar aqui O console.log E vou pedir para mostrar o ID Para ver o que está chegando Quando ele chama a função Na verdade não é adicionar carrinho É remover Estou em produtos também É aqui Remover Deletar Vamos inserir ela aqui em cima Foi deletar mesmo a chamada Isso E aí ele passa o ID Então aqui recebendo o ID Nós saberemos Se ele está chegando lá corretamente Remove item carrinho Foi isso que eu coloquei na API Remover item carrinho Hum, o nome está errado Provavelmente é isso então Remover item carrinho Foi referência incorreta Minha ali Vou atualizar aqui novamente Para a gente certificar Se ele vai conseguir fazer essa remoção Então ele vai atualizar Vamos tirar fora aqui o suco Vamos ver que ele passou o ID 22 Agora sim, está vendo? E já atualizou Então beleza Já está removendo aqui Já está funcionando Corretamente Próxima etapa Vamos fazer o seguinte A questão de deixar o checkout Nesse local onde ela está É bom Porque ele faz de forma rápida Com uma modal Mas por outro lado Ele tem que digitar O meio de pagamento Troco Aí aqui beleza Aqui ele recupera Mas isso aqui Até mesmo o bairro Ele teria que digitar Se fosse um dos bairros Que não entregue Então não é muito aconselhável Para poder utilizar Componentes de combo box Se eu não me engano Eu tenho aqui no cadastro Inclusive Vamos lá para a tela do login Para me mostrar para vocês Aqui por exemplo A tela do cadastro Ela não é um modal Então ele abre Em uma tela cheia Onde eu tenho Possibilidade de Dividir bem os meus componentes De utilizar aqui Esse select Para poder trazer os dados De um banco de dados E poder trabalhar E personalizar De uma forma melhor O projeto Isso é ideal Fazer Quando você tem As páginas Pela modal Ele limita Alguns recursos Então depois Eu vou substituir Essa estrutura Pela modal Na próxima aula Nós vamos continuar Com as implementações